A primeira vez que eu ouvi ler um folheto de cortelos, eu fiquei como que encantado, parece que um mundo novo entrou na minha mente e fiquei logo sabendo que eu querendo também poderia fazer versos. E comecei a fazer versinhas desde a idade de 8 anos, viu? Meninos, vocês prestem atenção que eu vou dizer o que aconteceu com o meu tico-tico. Olhem para mim, para vocês ouvirem bem. Fico muito triste, muito triste fico, quando triste penso no meu tico-tico, porque de alimento eu não tinha um tico. E o pobre com fome, quando abri o bico, eu tinha vontade de ser muito rico, para não ver sofrendo o meu tico-tico. Até que uma noite eu vi um fuxico, quando olhei para perto do pilão de Angico, vi o gato preto do seu Manuel Chico, rovando e comendo o meu tico-tico. Que tristeza. Porque eu só passei mesmo seis meses de escola.